Música Quatro dias para quem quer conhecer um pouco mais de empreendedorismo. A feira do empreendedor do Sebrae São Paulo, a maior do segmento no país, dá boas-vindas ao público. Bom, eu quero cumprimentar toda a equipe do Sebrae São Paulo pelo sucesso da feira. Não precisa explicar muito, é só olhar primeiro a grandeza dela, a qualidade dela e a frequência maciça do público. Isso significa vir ao encontro do que deseja a sociedade. Portanto, essa feira, que é a maior do Brasil, é um estímulo para todo o Brasil. Exatamente mostrando que o empreendedorismo é a grande saída para o nosso país. O povo quer isso. A sétima edição da feira ocorre de 7 a 10 de abril, no pavilhão de exposições do IMB. As pessoas que pensam em montar o seu negócio vão ter oportunidade de se formalizar, vão ter oportunidade de enxergar as alternativas que têm. Nós temos lojas virtuais, nós temos lojas reais e muitas atividades, nós temos palestras e que, sem dúvida nenhuma, essas pessoas que por aqui passarem, muitos que ainda não têm o seu negócio vão montar o seu negócio e muitos que têm seus negócios vão melhorar os seus negócios. Então, é o que o Brasil precisa, é o que São Paulo precisa, essa feira que é um sucesso absoluto e o SEBRAE tem esse trabalho, essa missão que é tão importante de estimular o empreendedorismo no nosso estado e no nosso país. Com entrada gratuita, o evento reúne expositores e consultores. Uma oportunidade e tanto para quem busca fechar novos negócios e se atualizar no meio empresarial. Esse é o maior evento de empreendedorismo do Brasil e, nessa edição, a gente destaca muita informação prática. A gente, claro, tem aqui muito conhecimento, palestras, capacitações, consultorias, mas, para essa edição em especial, o SEBRAE pensou em espaços onde o empreendedor vai ter uma experiência na feira de como é montar uma loja modelo, um espaço modelo, como é o caso de uma oficina, um pet shop, até um boteco, e também ter uma experiência de como se gerencia esses espaços. Isso aí, mais um ano, 2018, com uma edição renovada, trazendo para o público três trilhas, um modelo diferente de feira, onde a gente vai atender o público das pessoas físicas, aqueles que são potenciais empreendedores ou pessoas jurídicas, e o MEI, Micro Empreendedor Individual, com um grande programa do SEBRAE, que é o SuperMEI. As pessoas que aqui vierem encontrarão inovação, mercado, gestão em marketing, finanças, administração, para melhorar o seu negócio.